Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer um diálogo aqui bem interessante para vocês sobre uma teoria que a gente está estudando e que tem bastante alunos já envolvidos nessa teoria e eu acho que vai ser bastante esclarecedor no processo de todos que estão nos acompanhando aqui. Um beijo grande para vocês que estão entrando, Mika, Marcos, Aline, Edna Rocha, um beijo para vocês, é um prazer imenso ter vocês aqui. Eu não sei como está o áudio, eu estou aguardando a Suelen entrar e a gente vai fazer um diálogo aqui bem interessante sobre o tempo psicológico, né? Temos aí uma questão muito interessante nas nossas vidas, né? Que é o tempo psicológico, que é um tempo sem tempo, que na verdade não existe e que vivemos dentro disso e o negócio está feio, né? Então, muito bem-vindos. Eu sou muito grata pela presença de vocês aqui e a gente vai fazer aqui um diálogo bem interessante que vai abrir um pouquinho a mente de vocês. Eu peço que vocês ouçam sem filtro, tá? Tentam abrir a mente de vocês para entender esse cenário que a gente está vivendo e para tirar fora os conceitos e os julgamentos, porque para entender esse processo a gente precisa primeiro ouvir, observar sem filtros, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a Suelen e a gente vai conversar um pouquinho aqui, um diálogo gostoso, calmo e tranquilo, tá bom? Quero vocês aqui comigo, estejam conosco e vocês são muito tomados aqui. Vamos ver aqui onde que está a Suelen. Vamos entrar aqui. Oi, meus amores que estão entrando, Rodrigo, André, beijo André. Oi, Euclides, um beijo para você, meu anjo. Muita luz para a sua vida. Vamos ver aqui quem está entrando. Eu amo vocês, fico muito feliz de fazer essas lives. Tem muito tempo que eu não estou aqui, mas a gente vai fazer uma live aqui agora. Cadê vocês? Suelen, manda a sua solicitação. Você manda a sua solicitação, porque o trem está falhado aqui. Suelen, não está aparecendo a sua solicitação aqui, meu amor. Bom dia para todos vocês. Bom dia, aqui para a minha noite. Hoje, aqui já são quase 11h, 11h33 da noite. Deixa eu ver aqui o que é que... A Suelen... Estou na Austrália. Oi! Oi! Como você está? Tudo bom, amor, tia? Agora vai? Agora vai. Deixa eu ajustar aqui. Abaixa aí um pouquinho o teu volume que está dando interferência. Ai! Que frio é esse? Cara, está frio aqui aí, está frio? Mais ou menos. Vamos então? Vamos. Como é que você está? Vamos direto o diálogo ou a gente vai conversar um pouquinho? Você quer falar alguma coisa? Como que está tudo por aí? Está tudo maravilhoso. Outra cara. Eu sei que está bom. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro. A gente vai fazer uma leiturazinha aqui. Deixa eu entrar aqui no meu celular. Que é a eliminação do tempo psicológico. Esse é um diálogo bem interessante de dois físicos. O Jidu, Krishnamurti e o David Bond. E eles têm um diálogo bem interessante sobre o tempo psicológico. Sobre onde é que tudo isso começou? Que bagunça é essa que está acontecendo por aqui? Na nossa mente, nas nossas vidas. Que parece que a gente perdeu o controle e está todo mundo no conflito. Então, a gente vai conversar aqui. Vamos fazer esse diálogo. E eu espero que vocês, como eu disse no começo, que apenas ouçam sem filtro nesse primeiro momento. Porque os nossos filtros nos bloqueiam nas coisas que a gente precisa entender de outras formas. Sem filtros, né? Então, a eliminação do tempo psicológico. A gente vai fazer essa leitura aqui. É um diálogo bem antigo. Que é muito interessante. Então, vamos direto já aos diálogos. Porque é um diálogo bem longo. E vamos lá. Você faz o David? Ou, Cristina? Pode ser. A gente vai... Deixa eu te fazer uma pergunta. Começar aqui da página 3? Não. Vamos direto para a 9 já. Tá. Vamos para a 9. E aí a gente começa já do capítulo 1. E aí depois a gente vai deixar o link aqui. E quem tiver interesse de conhecer esse livro, vai mandar um e-mail, qualquer coisa, a gente passa esse link para vocês. Vamos lá. Fechou, então. Vamos lá. Ripa na chulipa. Então... Então eu sou o Cristina. Você que está lá. Você quer ser o Cristina? Pode ser. Eu amo ele. É lá. Então você começa. Vai lá. Então, capítulo 1. As raízes do conflito psicológico. Como começaremos? Eu gostaria de perguntar se a humanidade tomou a direção errada. Uma direção errada? Bem, acredito que sim. Há muito tempo. É isso que sinto. Há muito tempo. Parece que foi assim. Por quê? Da maneira como vejo, a humanidade procurou sempre alguma coisa. É bem possível. Fiquei impressionado com algo que li certa vez, a respeito de o homem ter tomado o rumo errado há cerca de 5 ou 6 mil anos atrás, quando começou a ser capaz de saquear e fazer escravos. Depois disso, seu principal objetivo na vida passou a ser apenas a exploração e o saque. Sim, mas há o sentido da transformação interior. Bem, deveríamos esclarecer como essas coisas estão conectadas. Que tipo de transformação estava envolvida em tal objetivo? Em vez de ser construtivo e de descobrir novas técnicas, utensílios e assim por diante, o homem, em determinada ocasião, achou mais fácil saquear seus semelhantes. Agora, eles querem se transformar no quê? O conflito foi a origem de tudo isso. Qual era o conflito? Se pudéssemos nos colocar no lugar dessas pessoas que viveram há muito tempo, como você veria esse conflito? Qual é a raiz do conflito? Não apenas do conflito externo, mas também deste tremendo conflito interior da humanidade. Qual é a raiz de tudo? Bem, parece que são os desejos contraditórios. Não. Não será porque em todas as religiões você tende a se transformar em alguma coisa? Você tende a alcançar alguma coisa? Então, o que fez com que as pessoas quisessem fazer aquilo? Por que não ficaram satisfeitas em ser apenas o que eram? Veja, a religião não teria se tornado popular se as pessoas não se sentissem que havia algo atrativo em se transformar em algo mais. Não seria uma fuga não sermos capazes de enfrentar o fato e nos voltarmos por isso para outra coisa? Para mais, mais e mais? Qual seria, ao seu ver, o fato com o qual as pessoas não conseguiam conviver? Os cristões disseram que foi o pecado original. Mas o passo errado foi dado muito antes disso. Sim, muito antes disso. Muito antes disso, os hindus já tinham essa ideia do karma. Qual é a origem de tudo isso? Dissemos que havia o fato com o qual as pessoas não conseguiam imaginar algo melhor. Sim, algo melhor. A transformação. Além disso, você diria que elas começaram a fazer coisas tecnologicamente melhores e que depois expandiram isso e disseram eu também devo me aperfeiçoar? Sim, aperfeiçoar-se interiormente. Todos nós juntos devemos nos aperfeiçoar. Isso mesmo. Qual é a raiz disso tudo? Bem, creio que é natural o pensamento projetar essa meta de aperfeiçoar. Ou seja, isso é intrínseco à estrutura do pensamento. Será que o princípio de aperfeiçoamento exterior se deslocou para aperfeiçoamento interior? Se é bom se aperfeiçoar externamente, então por que eu não deveria me aperfeiçoar internamente? É esta a causa do conflito? Está se dirigindo a ela. Está chegando perto. Está chegando mais perto? O fator é o tempo? O tempo? Como neste caso, preciso de conhecimento para poder fazer isso ou aquilo? O mesmo princípio aplicado internamente? O tempo é o fator? Não creio que o tempo em si seja o único fator. Não. Não o tempo. A transformação. Que subentende o tempo. Sim, mas não vemos como o tempo pode causar problemas. Temos que dizer que o tempo aplicado externamente não cria qualquer dificuldade. Ele cria um pouco, mas estamos examinando a ideia de tempo internamente. Então, temos de examinar por que o tempo é tão destrutivo internamente. Porque estou tentando me transformar em alguma coisa. Sim, mas a maioria das pessoas diriam que isso é apenas natural. Você tem de explicar o que está errado no transformar-se. Evidentemente, existe o conflito. No sentido de que, quando estou tentando me transformar em alguma coisa, há uma batalha incessante. Sim, podemos ir mais além. Por que há uma batalha incessante? Não seria uma batalha se eu tentasse melhorar minha posição externamente? Externamente? Não. Externamente, tudo continua mais ou menos em ordem. Mas quando o mesmo princípio é aplicado internamente, ele leva a uma contradição. E a contradição está... Entre o que é e o transformar-se no que deveria ser. A dificuldade está no seguinte. Por que se trata de uma contradição internamente e não externamente? Internamente, ela cria um centro. Um centro egotista, não é? Sim, mas não podemos encontrar alguma razão pela qual ela o faria? Será que ela cria um centro quando é realizada externamente? Parece que não necessariamente. Não necessariamente. Mas quando a estamos realizando interiormente, estamos tentando nos forçar a ser alguma coisa que não somos. Sim, isso é um fato. Será que o cérebro das pessoas está tão acostumado ao conflito que elas rejeitam qualquer outra maneira de viver? Mas por que as pessoas chegariam à conclusão de que o conflito é inevitável e necessário? Qual é a origem do conflito? Creio que nos aproximamos disso quando dizemos que estamos tentando nos forçar. Quando somos alguma coisa que queremos ser, também queremos ser alguma coisa a mais, que é diferente. Em consequência, queremos duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Seria isso? Eu entendo assim. Porém, estou tentando descobrir a origem de toda essa miséria, dessa confusão, desse conflito e dessa luta. Qual é o começo disso? É por isso que eu perguntei no início. Será que o homem tomou uma direção errada? Será que a origem não está no eu não sou eu? Creio que estamos chegando perto. Sim, é isso. O eu. Porque a humanidade criou esse eu, que deve inevitavelmente ser a causa de conflito. Eu, você e eu melhor do que você e assim por diante. Creio que foi um erro cometido há muito tempo. Ou como você diz, um passo na direção errada. Que introduziu a separação entre várias coisas externamente. E que continuamos a cometer não devido a má vontade, mas simplesmente por nos faltar conhecimento. Exatamente. Não percebíamos o que estávamos fazendo. É essa a origem de todo esse conflito? Não tenho certeza de que seja essa a origem. O que você acha? Sinto-me inclinado a considerar que a origem é o ego. O mim, o eu. Sim. Se não há um ego, não há problema, não há conflito, não existe o tempo. Tempo no sentido de vir a ser ou não vir a ser. De ser ou não ser. Pode ser. Porém, que voltemos a escorregar naquilo que nos fez criar o ego em primeiro lugar. Espere um pouco. Será que essa energia, sendo tão vasta e ilimitada, foi condensada ou estreitada na mente? E o próprio cérebro se contraiu porque não podia conter toda essa enorme energia? Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Sim, estou. Em consequência disso, o cérebro gradualmente contraiu-se até reduzir-se ao mim, ao eu. Não acompanhei isso muito bem. Eu entendo que foi isso que aconteceu, mas não consigo perceber exatamente todos os passos. Você disse que a energia era enorme e que o cérebro não podia manipulá-la. Ou decidiu que não podia manipulá-la? Ele não podia manipulá-la. Mas se ele não podia manipulá-la, parece que não há uma saída. Não. Espere um minuto. Vá devagar. Eu quero apenas indagar, pressionar um pouco. Por que o cérebro, com todos os pensamentos, criou esse sentido do mim, do eu? Por quê? Precisamos de um certo sentido de identidade para poder funcionar. Sim, para poder funcionar. Para saber qual é o nosso lugar. E seria esse o movimento que produziu o mim? O movimento do exterior? Eu tive de me identificar com minha família, minha casa, meu negócio ou minha profissão. Tudo isso, gradualmente, transformou-se no mim? Penso que essa energia que você se refere também participou disso. Sim, mas quero chegar a isso lentamente. Veja bem. O que você afirma está correto. De algum modo, esse sentido do mim gradualmente se fortaleceu. Mas esse fato sozinho não pode ficar à temenda força que o ego possui. Seria, então, apenas um hábito. O ego, ao se tornar completamente dominante, exigiu que ele seria o foco da maior energia. De toda a energia. É isso, então? Que o cérebro não pôde conter essa vasta energia? Digamos que o cérebro está tentando controlá-las. Ordenar essa energia. A energia não tem ordem. Mas se o cérebro sente que ele não pode controlar algo que está ocorrendo interiormente, ele tentará estabelecer a ordem. Poderíamos dizer que o cérebro, o seu cérebro, o cérebro dele, o cérebro dela, simplesmente não nasceram? Que ele é muito, muito antigo? Em que sentido? No sentido de que ele evoluiu. Evoluiu, sim. A partir do animal. E o animal evoluiu. Digamos, então, que num certo sentido, toda essa evolução está de algum modo contida no cérebro. Quero questionar a evolução. Eu compreendo, digamos, a evolução do carro de boi até o jato. Sim, mas antes de você questioná-la, temos de considerar a evidência de que o homem se desenvolveu através de uma série de etapas. Você não pode questionar isso, pode? Não, naturalmente que não. Quero dizer que fisicamente, está claro que a evolução ocorreu de alguma maneira. Fisicamente, sim. Além disso, o cérebro ficou maior e mais complexo. Mas você pode questionar se mentalmente a evolução tem qualquer significado? Veja bem, eu quero abolir o tempo. Psicologicamente, você compreende? Sim, compreendo. Para mim, este é o inimigo. Seria também esta a causa? A origem da miséria do homem? Esse uso do tempo, certamente. O homem teve de usar o tempo para determinada finalidade. Mas ele usou erradamente. Entendo. Se eu quiser aprender uma língua, preciso de tempo. Mas o mau emprego do tempo prolongando internamente. É sobre isso que estou falando. Seria essa a causa da confusão do homem? Introduzir o tempo como um meio de transformação? Um meio para nos tornarmos cada vez mais perfeitos? Cada vez mais evoluídos? Cada vez mais afetuosos? Você está acompanhando o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Se não fizéssemos isso, certamente toda a estrutura estaria em colapso. Exatamente. Mas eu não sei se existe alguma outra causa. Espere um minuto. Quero me aprofundar um pouco nisso. Não estou falando num sentido teórico, pessoal. Para mim, a ideia de amanhã não existe psicologicamente. Isto é, o tempo como um movimento, seja interna ou externamente. Você se refere ao tempo psicológico? Sim, ao tempo psicológico e ao tempo exteriormente. Se o tempo psicológico não existe, então não há conflito. Não há mim, não há eu, que é a origem do conflito. Externamente, tecnologicamente, o homem avançou, evoluiu. Ele também evoluiu na estrutura física e interna. Na estrutura em tudo. Mas psicologicamente, também avançamos para o exterior. Sim, nós concentramos nossa vida no exterior. É isso que você está dizendo? Sim, expandimos nossas capacidades para o exterior. E o movimento interno é o mesmo movimento externo. Ora, se não há nenhum movimento interior como o tempo, o avanço, a transformação, cada vez maior, então o que ocorrerá? Você compreende o que eu estou tentando exprimir? O tempo acaba. Veja bem, o movimento exterior é o mesmo movimento interior. Sim, ele está dando voltas. Envolvendo o tempo. Se o movimento cessa, então o que acontece? Será que estou transmitindo algo? Poderíamos colocar as coisas dessa maneira? Nunca tocamos em qualquer outro movimento que não fosse o movimento exterior. De um modo geral, pelo menos. Nós aplicamos a maior parte da nossa energia nos movimentos externos. E o movimento psicológico também é externo? Bem, é o reflexo deste movimento externo. Pensamos que ele é interno, mas na verdade ele é externo, certo? Sim. Ora, se esse movimento cessa, como deve ocorrer, existirá então realmente um movimento interior? Um movimento que não se processa em função do tempo? Você está perguntando se existiria outro tipo de movimento que ainda se processaria, mas não em função do tempo? Isso mesmo. Temos que aprofundar isso. Você poderia ir mais além? Veja bem, a palavra movimento significa tempo. Tempo. Travou? Digamos, por exemplo, que o cérebro de uma pessoa foi treinado, condicionado, durante séculos a ir para o norte. Então, de repente, ela percebe que ir para o norte representa um conflito permanente. Quando ela percebe isso, o próprio cérebro se altera. A qualidade do cérebro muda. Certo. Posso ver que, de algum modo, ele despertará para um movimento diferente. A palavra fluxo não seria melhor? A palavra fluxo não seria melhor? Então, se o outro movimento é fixado internamente, ele irá levar a um conflito. Mas, externamente, precisamos de um sentido fixado. Naturalmente que sim, isso está entendido. Sim. Se dizemos que o cérebro não possui nenhum sentido fixado, então o que é que ele está fazendo? Está se movendo em todos os sentidos? Fico um pouco hesitante em falar sobre isso. Alguém poderia dizer, quando realmente alcança esse estado, que ele é a fonte de toda a energia? Sim. À medida que penetra mais profundamente em seu interior. Esta é a verdadeira interiorização. Não um movimento exterior que se transforma no movimento interior, mas a ausência de movimento externo ou interno. Sim. Podemos negar tanto o externo quanto o interno, de modo que todo o movimento pareça parar. Seria essa a fonte de toda a energia? Sim. Talvez pudéssemos dizer isso. Posso falar um pouco sobre mim? Sim. Falarei primeiro sobre a meditação. Toda a meditação consciente não é meditação, certo? O que você entende por meditação consciente? A meditação deliberada, praticada, que é, na verdade, meditação pré-meditada. Existiria alguma meditação que não fosse premeditada? Que não fosse uma atividade do ego que tenta se transformar em alguma coisa? Ou que não fosse capaz de negar? Antes de continuarmos, poderíamos opinar sobre o que deveria ser a meditação. Será ela uma observação da mente que observa? Não. Ela foi além disso tudo. Estou usando a palavra meditação no sentido de que não há nela o menor resquício de qualquer tentativa consciente de se transformar, de alcançar algum nível. A mente está simplesmente consigo mesma, silenciosa. É aí que eu quero chegar. Sem procurar por nada. Veja bem, eu não medito no sentido comum da palavra. O que acontece é que eu acordo meditando. naquele estado? Certa noite, na Índia, eu acordei. Olhei no relógio e vi que era meia-noite e quinze. E hesito em dizer isso porque soa como algo fantástico. A fonte de toda energia havia sido alcançada. E isso teve um efeito extraordinário sobre o cérebro. E também sobre o físico. Sinto ter de falar sobre mim, mas você compreende? Não houve literalmente, em absoluto, qualquer separação. Nenhum sentido de mundo, de mim, você percebe? Havia apenas o sentido de uma tremenda fonte de energia. Então o cérebro estava em contato com essa fonte de energia? Sim. E como venho dizendo há 60 anos, eu gostaria que outras pessoas chegassem a isso. Não. Chegar, não. Você entende o que eu estou dizendo? Todos os nossos problemas estão resolvidos. Porque ela é a energia pura desde o início dos tempos. Agora, como eu poderei, não eu. Você compreende? Como uma pessoa poderá não ensinar, não ajudar, não pressionar? No entanto, como alguém pode dizer, este caminho leva a uma completa sensação de paz, de amor? Sinto muito ter de empregar todas essas palavras, mas suponho que você tenha chegado neste ponto e o seu cérebro esteja latejando com essa energia. Como você ajudaria outra pessoa? Você está me entendendo? Refiro-me a uma ajuda efetiva, não a palavras. Como você ajudaria outra pessoa a chegar a isso? Compreende o que eu estou querendo dizer? Sim. Meu cérebro, não o meu, mas o cérebro, evoluiu. Evolução subentende tempo e o cérebro só pode pensar, viver no tempo. Agora, negar o tempo representa para o cérebro uma tremenda atividade, pois qualquer problema que surja, qualquer pergunta será imediatamente resolvida. Essa situação é sustentável? Ou existe apenas por um período? É sustentável, obviamente. Caso contrário, não haveria nela nenhum propósito. Ela não é esporádica nem intermitente. Agora, como você pode abrir a porta? Como pode ajudar outra pessoa a dizer, olhe, temos caminhado na direção errada. Existe apenas o não movimento. E se o movimento parar, tudo ficará correto? Bem, é difícil saber de antemão se tudo ficará correto. Voltemos ao ponto em que começamos. Isto é, terá a humanidade dado um passo na direção errada psicologicamente, não fisicamente? Poderá esse passo ser completamente revertido ou interrompido? Meu cérebro está tão acostumado com essa ideia evolucionária de que me transformarei em alguma coisa, de que obterei alguma coisa, de que preciso ter mais conhecimento e assim por diante. Poderia esse cérebro perceber, de repente, que o tempo não existe? Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu estava assistindo outro dia na televisão a um debate sobre Darwin, sobre seu conhecimento e sobre o que ele realizou, toda a sua teoria da evolução. Ela me parece totalmente falsa psicologicamente. Parece que ele forneceu evidências de que todas as espécies mudam com o tempo. Por que isso é falso? Naturalmente, é óbvio. Isso é verdadeiro num aspecto, embora eu pense que seria falso afirmar que a mente evoluiu com o tempo. Naturalmente. Mas fisicamente, parece claro que houve um processo de evolução e que isso aumentou a capacidade do cérebro para fazer certas coisas. Por exemplo, não poderíamos estar discutindo esse problema se o cérebro não tivesse aumentado. Naturalmente. Mas ao meu ver, você está sugerindo que a mente não se origina no cérebro. Não é isso? O cérebro é talvez um instrumento da mente? E a mente não é o tempo. Veja bem o que isso significa. A mente não evolui com o cérebro. A mente não pertence ao tempo. E o cérebro pertence ao tempo. Não seria esta a origem do conflito? Bem, temos que verificar porque isso cria o conflito. Não fica claro dizer que o cérebro pertence ao tempo, mas sim que ele se desenvolveu de tal maneira que o tempo está inserido nele. Sim, é isso que eu quis dizer. Mas não é necessariamente isso. Ele evoluiu. Ele evoluiu. E assim traz o tempo dentro de si. Ele se tornou parte da sua própria estrutura. Sim. Contudo, a mente opera sem o tempo, embora o cérebro não seja capaz de fazer isso. Isso significa que Deus está no homem e que Deus só pode operar se o cérebro estiver tranquilo, se o cérebro não estiver preso no tempo. Bem, eu não estava querendo dizer isso. Eu percebo que o cérebro, pelo fato de possuir uma estrutura temporal, não é capaz de responder à mente de maneira adequada. É isso que realmente parece estar implicado aqui. Pode o próprio cérebro perceber que ele está preso no tempo e que enquanto ele persistir seguindo essa direção, o conflito será eterno, interminável, ou está seguindo o que eu estou dizendo? Sim. Será que o cérebro percebe isso? Teria o cérebro a capacidade de perceber o que está fazendo agora, estando preso no tempo? De perceber que, nesse processo, não há um fim para o conflito? Isso quer dizer, haverá uma parte do cérebro que não pertence ao tempo? que não esteja presa e nem funcionando no tempo? Pode alguém dizer isso? Não sei. Isso significaria, voltamos à mesma coisa usando palavras diferentes, que o cérebro não está sendo completamente condicionado pelo tempo, de modo que é uma parte do cérebro que se encontra livre do tempo. Não uma parte, mas propriamente, isso significa que o cérebro está de uma forma majoritária dominado pelo tempo, embora não signifique necessariamente que ele não possa mudar. Sim, isto é. Pode o cérebro, dominado pelo tempo, não subordinar-se a ele? Exatamente. Neste momento, ele escapa do tempo. Acho que posso perceber isso. Ele é dominado somente quando lhe proporcionamos tempo. O pensamento que requer tempo é dominado, mas qualquer coisa que seja suficientemente rápida não é dominado. Sim, é isso mesmo. Poderia o cérebro, que está acostumado ao tempo, verificar que, nesse processo, não há um fim para o conflito? Percebe no sentido de compreender isso? Ele compreenderia isso sobre pressão? Certamente que não. Ele o compreenderia sobre coerção, recompensa ou punição? Ele não o faria. Ele resistiria ou escaparia. Então, qual é o fator que faria com que o cérebro percebesse que a maneira como vem funcionando não está correta? Vamos usar esta palavra por enquanto. E o que o faria compreender repentinamente que esse modo é totalmente nocivo? O que o faria? Certamente não seriam as drogas nem algum produto químico. Nenhuma dessas coisas externas. Então, o que faria com que o cérebro compreendesse isso? O que você entende por compreender? Compreender que o caminho ao longo do qual o cérebro tem se movimentado será sempre o caminho do conflito. Creio que isso leva ao problema de que o cérebro resiste a essa compreensão. Claro. Porque ele está acostumado ao antigo caminho. Há séculos. Como você faria o cérebro compreender esse fato? Se você pudesse fazê-lo compreender isso, o conflito estaria terminado. Veja, as pessoas tentaram o jejum, a austeridade, a pobreza, a castidade no seu verdadeiro sentido. A pureza usando uma mente que era absolutamente correta. Elas tentaram partir sozinhas. Elas tentaram praticamente tudo que o homem inventou. Mas nenhuma dessas vias foi bem sucedida. Bem, o que você tem a dizer? Está claro que as pessoas que perseguem esses objetivos exteriores ainda estiam se transformando? Sim. Mas elas não compreendem nunca que esses objetivos são externos. O que significa, na verdade, que elas estão negando completamente tudo isso. Veja, indo ainda mais além, creio que temos de negar a nossa própria noção do tempo. no sentido de ficar na expectativa do futuro e negar todo o passado. É exatamente isso. Ou seja, a totalidade do tempo. O tempo é o inimigo. Temos de encontrá-lo e transcendê-lo. Devemos negar que ele tenha uma existência independente. Veja, penso que temos a impressão de que o tempo existe independentemente de nós. Estamos no fluxo do tempo. Portanto, parecia absurdo para nós negá-lo. Por isso é o que somos. Sim, certo, certo. Isso significa que temos realmente de nos afastar. Mais uma vez, são apenas palavras de tudo o que o homem reuniu como um meio para atingir a intemporalidade. Poderíamos dizer que nenhum dos métodos que o homem usa externamente pode libertar a mente do tempo? Definitivamente. Todos os métodos subentendem o tempo. Naturalmente. É tão simples. Sempre começamos estabelecendo imediatamente toda a estrutura do tempo. Pressupomos toda a noção de tempo antes de começarmos. Sim, isso mesmo. Mas como pode transmitir isso para outra pessoa? Como você ou X transmitirá isso a um homem que está preso no tempo e que resistirá a isso? Lutará contra isso porque diz que não há outra maneira? Como se pode transmitir isso a ele? Creio que só se pode transmitir isso para alguém que já esteja no processo. Provavelmente não se conseguirá de modo algum transmitir a uma pessoa que escolha um acaso na rua. Então o que estamos fazendo? Como isso não pode ser transmitido através de palavras? O que pode um homem fazer? Você diria que para resolver um problema quando ele surge terá de investigá-lo pois de outra maneira poderá fazer o que é de mais tolo iludindo-se na crença que o resolveu? Suponha que eu tenha um problema qualquer problema psicológico pode a mente percebê-lo resolvê-lo imediatamente? Pode ela não se iludir não resistir a ele? Você compreende? Pode ao contrário enfrentá-lo e eliminá-lo? Bem como um problema psicológico essa é a única maneira de outro modo seríamos apanhados na própria fonte do problema. naturalmente poderia essa atividade eliminar o tempo o tempo psicológico sobre o qual estamos falando? Sim se pudéssemos fazer com que essa ação imediata se envolvesse com o problema que é o self Uma pessoa é gananciosa ou invejosa acabar imediatamente com a ganância com o apego e assim por diante não fornecerá uma pista para a eliminação do tempo? Sim porque qualquer ação que não é imediata já terá introduzido no tempo Sim sim eu sei disso A eliminação do tempo é imediata certo? Imediata naturalmente seria isso capaz de mostrar o passo errado que a humanidade deu? Sim se o homem sente que alguma coisa está psicologicamente fora de ordem ele introduziu então a noção de tempo e o pensamento da transformação e isso cria problemas intermináveis Poderia ser isso o que abriria a porta a esse sentido de tempo que não tem lugar internamente? Isso significa que o pensamento não tem lugar a não ser externamente não é? Você está afirmando que o pensamento é um processo que está envolvido no tempo Você diria que o pensamento é o processo do tempo? Isso porque o pensamento está baseado na experiência no conhecimento na memória e na resposta que englobam a totalidade do tempo Tentemos colocar assim o problema o pensamento como em geral conhecemos está no tempo O pensamento como o conhecemos agora pertence ao tempo Sim Eu concordaria falando de uma maneira geral Falando de uma maneira geral o pensamento é o tempo Ele se baseia na noção do tempo Cadê? Cadê? Corta Ah sim Tudo bem Mas para mim o próprio pensamento é o tempo O próprio pensamento cria o tempo correto? Isso quer dizer que quando não existe o tempo não existe o pensamento Bem nenhum pensamento desse tipo Não Não há nenhum pensamento Eu quero prosseguir devagar Poderíamos dizer que há um tipo de pensamento no qual temos vivido e que dominamos pelo tempo? Sim Mas isso chegou a um fim Mas pode haver outro tipo de pensamento que não é dominado pelo tempo? Quero dizer Como você afirmou antes o pensamento poderia ainda ser usado para fazer algumas coisas? Claro exteriormente sim Temos que tomar cuidado para não dizermos que o pensamento é necessariamente dominado pelo tempo Sim Eu tenho que ir daqui para lá para minha casa Isso requer tempo pensamento Mas eu não estou me referindo a essa espécie de tempo Vamos esclarecer então o que você está falando a respeito do pensamento que está voltado para a mente cujo conteúdo é a ordem da mente Sim Você diria que o conhecimento é tempo? Bem sim Todo conhecimento é tempo Sim No sentido de que foi conhecido e pode projetar no futuro e assim por diante Naturalmente o futuro o passado conhecimento ciência matemática seja lá o que for adquire-se através do tempo Eu leio filosofia leio isto ou aquilo e todo movimento do conhecimento envolve tempo Veja bem o que estou querendo dizer Penso que estamos dizendo que o homem deu um passo na direção errada e ficou preso nesse tipo de conhecimento que é dominado pelo tempo pois se transformou em um conhecimento psicológico Sim então ele vive no tempo Ele vive no tempo porque tenta produzir um conhecimento que tem a natureza da mente Você está dizendo que não há um verdadeiro conhecimento da mente? Você colocaria assim essa questão? No momento em que usamos a palavra conhecimento o tempo está implícito Quando acabamos com o tempo no sentido a que estamos nos referindo não há conhecimento enquanto experiência Temos de examinar o que a palavra experiência significa Experiência Memória As pessoas dizem Aprendo através da experiência Estou passando por alguma coisa Que significa transformar-se Bem Vamos esclarecer isso Você percebe que há um tipo de experiência por exemplo na profissão de uma pessoa que se transforma em habilidade de percepção Naturalmente Mas isso é bem diferente Mas estamos dizendo que não se trata de uma experiência mental de uma experiência psicológica Sim Vamos colocar as coisas assim A experiência psicológica está no tempo Naturalmente O que você está dizendo é que a noção de nos controlarmos psicologicamente não tem significado Portanto o conhecimento do eu o conhecimento psicológico é o tempo Sim eu compreendo que a totalidade do conhecimento é o eu é o tempo Então o que é a existência sem isso? Não existe o tempo não existe o conhecimento no sentido psicológico não há nenhum sentido do eu Então o que existe para chegar a esse ponto a maioria das pessoas diria isso é uma coisa horrível Sim porque parece que então não haveria nada Nada Mas se alguém chegou a esse ponto o que existe ali você diria que como não há nada há tudo? Sim eu aceitaria isso eu sei que é assim isso é verdadeiro tudo está contido aí Não há meditação não há nada 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 É isso Uma coisa limitada E isso não é uma coisa porque não existe limite Pelo menos isso possui tudo potencialmente Um momento Se isso não é nada e portanto tudo então tudo é energia Não se trata disso porque não podemos dizer à medida que me torno habilidoso no meu trabalho torno-me habilidoso em minha mente Fundamentalmente habilidoso Sim Para onde então isso está nos levando? Sei que o conhecimento é tempo O cérebro percebe isso e vê a importância do tempo numa certa direção e constata que o tempo não tem qualquer valor em outra direção Isso não é uma contradição Eu diria que o valor do tempo está limitado a uma certa direção ou área e que para além dela não tem valor Sim Então o que é a mente ou o cérebro sem o conhecimento? Você entende o que eu digo? Sem o conhecimento psicológico? Sim Estou falando psicologicamente Não é tanto pelo fato de ele estar preso no tempo mas por ele estar desprovido do conhecimento psicológico para se organizar Sim Estamos dizendo então que o campo cerebral deve se organizar conhecendo psicologicamente tudo sobre simismo Então a mente e o cérebro significam desordem? Certamente que não Não Mas eu penso que as pessoas que se defrontarem com isso poderão achar que se trata de desordem Sim A base de tudo é energia Naturalmente Essa parte sua Naturalmente tudo é energia E qual é a fonte dessa energia? Ou não há nenhuma fonte de energia? Existe apenas a energia? A energia apenas é A energia é o que é Não há necessidade de uma fonte Seria isso talvez uma maneira de encarar a coisa? Não Se não existe nada e consequentemente tudo e tudo é energia temos que tomar bastante cuidado aqui Os hindus também tem essa ideia A de que Brahma é tudo você entende? Mas isso se torna uma ideia um princípio E então o funcionamento está mais uma vez no cérebro O fato porém é que não há nada e consequentemente existe tudo e tudo isso é energia cósmica Mas o que originou essa energia? Não estamos falando do tempo Eu sei que não estamos falando do tempo Mas veja os cristãos diriam Deus é energia e ele é a fonte de toda energia Não é verdade? Mas os cristãos têm uma ideia do que eles chamam de ente supremo que é também a própria fonte de Deus E os mundos dos hindus dos árabes dos judeus também tem isso Estamos indo contra tudo isso? Sou parecido de algumas maneiras E ao mesmo tempo não parecido Temos que ter cuidado Vamos parar aqui Vamos parar aqui para nós continuar depois Caramba Eles vão chegar a muito fundo nisso E eu achei um vídeo interessante Eu acho que eu vou postar ele aqui agora no próximo deles nesse diálogo entendeu? Num diálogo depois desse daqui Então a gente abre para a galera ter uma ideia mais ou menos do que é que a gente está tentando abrir aqui sobre isso Vai ter que ver 15 vezes esse vídeo para poder entender um pouquinho do que profundo isso é que a gente está tendo insight aqui agora do que a gente nem imaginava que dava lapada Marca aí e depois a gente continua lendo as outras partes Eles são maravilhosos Nossa são muito perfeitos Os vídeos dele são muito perfeitos Eu descobri essa semana os vídeos dele Eu não sabia que tinha Porque ele morreu em 1984 Isso eu não sabia Eu descobri essa semana Eu vou postar aqui Vou colocar a legenda do português e eu acho que vai ser um trabalho bem legal para a gente postar esses vídeos dele porque é foda O cara é brilhante Do Krishna Krishna Morde Então é isso Vamos deixar salvo essa Meu celular está acabando a bateria E vamos deixar salvo essa live e a gente continua depois Tudo certo Um beijo para você Te amo Boa noite Eu também Bom dia para você Tchau, tchau 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 Tchau